Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte galera, vou me aventurar a fazer algumas coisas no nosso passatão Porque conforme vocês sabem, eu sou uma pessoa bem ansiosa Sou uma pessoa bem ansiosa e hoje nós vamos tentar instalar Tentar né, porque hoje a gente não tem auxílio de nenhum profissional pra isso O retrovisor com bordo infinita Tem um carregador de indução também, mas vamos começar com o retrovisor Eu vi uns reviews E primeiro eu testei ele aqui né A gente já tirou essas capinhas que fica atrás do retrovisor Tá vendo? Vai tirar um e colocar outro, olha só Nossa, é que é bem mais bonito hein galera Mas vamos tentar né Vamos ver o que a gente consegue fazer Bom, esse aqui eu já Já tirei esse aqui Agora eu não tenho que ver como é que faz pra arrancar esse Ah, ó já saiu já Deixa eu ver se atrás mudou alguma coisa É Não muda muita coisa não Mas enfim A primeira coisa é testar né galera Vamos plugar aqui E ver se tá funcionando E aí E aí como é que faz pra plugar esse trem aqui agora E agora meu senhor Vamos ver se tá funcionando primeiro Fechar a porta Vamos tampar aqui o Ó, tá funcionando sim Ó, escureceu até o de fora também Não, escureceu sim, ó, tá funcionando Ó, ó Ó, o de fora e o de dentro Não, tá funcionando Maravilhosamente bem Agora Ai meu Deus Agora nós vamos ter que ver como é que Como é que prende esse trem velho Que eu descobri como é que faz pra ele Ó, será que eu achei o lugar? Achei o lugar sem querer querendo galera Nem acredito numa coisa dessa Acho que agora isso aqui é aqui assim, ó É, ó É isso mesmo Mentira que eu consegui instalar esse upgrade Rápido desse jeito Mentira Mentira Mentira, já tá pronto já galera Nossa, eu não precisei da ajuda de ninguém pra fazer isso Meu Deus do céu Que milagre Que milagre Puta, ficou bom hein galera Deixa eu pegar um paninho pra limpar aqui Uia, ficou chique hein galera Retrovisor com borda infinita agora Vamos testar mais uma vez agora Só colocar a mão aqui atrás do sensor Já começou a escurecer já Tanto de fora quanto de dentro Nossa Top hein galera Saiu esse retrovisor velho Nossa, bem melhor esse retrovisorinho Próxima coisa que nós vamos se aventurar a fazer Se depender de mim Nós vamos colocar esse carregador por indução já Que eu não aguento mais esperar não Tá galera Vai ter que trocar isso aqui tudo no carro Então o retrovisor já foi Tá, retrovisor já foi Falta só esse carregador de indução aqui galera Que eu tô querendo ver como é que eu faço com isso aqui hein Eu acho que eu vou precisar de mais ferramenta cara Tô achando que vai parafuso aqui Isso aqui não deve ser fácil de instalar hein Mas o retrovisor Foi moleza Dá até para vender esse aqui se alguém quiser Deixa eu ver o da Maroc como é que é O da Maroc é igual esse aqui velho É o mesmo praticamente O da Maroc é o mesmo Aí fica a pergunta Será que esse retrovisor de borda infinita serve na Maroc também Deve servir né Engraçado Mas Eu achei show de bola hein Esse retrovisor com borda infinita Agora nós vamos ter que ver aqui Esse negócio aqui Vamos ver uma coisinha Engraçado Esse negócio aqui sair desse jeito hein Tô com medo de quebrar esse trem Que legal Quebrei o negócio Esse trem aqui é complicado de instalar galera Eu quero só ver Ó Quebrei o trem Também O negócio é de quinta categoria O que eu tô querendo tirar é esse outro aqui Que não quer sair Não vou fazer não Antes que eu termine de quebrar tudo Pelo que eu tô vendo Isso aqui é parafusado Isso aqui é lugar de parafuso Ou seja Ou seja Vai ter que dar um jeito de arrancar aquele negócio do câmbio aqui É um saco né Eu vou ver se eu falo com algum instalador Para a gente poder fazer isso aí logo Tá Mas o retrovisor Já era pelo menos Fora as câmeras 360 graus né Que vai ter que pôr nesse carro Que tá ali na sala Vai dar um trabalho Essa câmera 360 Nem imagina O tamanho do trabalho Que vai dar essas câmeras 360 graus Esse carro E o head up display também Mas falta só essas coisas Para a gente terminar esse carro Nossa Eu preciso dar um banho Esse carro tá imundo galera Imundo Choveu bastante esses dias agora Choveu bastante E aí os carros tão imundos Nossa senhora Mas falta pouca coisa Para esse carro aqui Viu Na hora que eu terminar De instalar esses trem aqui Não vai ter mais Tanta coisa que a gente já põe nesse carro Não vai ter nem o que pôr mais Aliás vai sim Eu vou fazer o interior dele Teto preto E vamos ver que a gente vai nesses bancos também Tá Mas fora essas coisas Já tá Na reta final Passatão aí Né O retrovisor É os detalhes né galera Vocês vão ver agora Como é que vai ficando mais chique Né Essas coisinhas Vai deixando o carro cada vez mais chique E aí a gente volta aqui para ver Vocês veem que falta pouca coisa né Falta o carregador de indução Que já tá na mão Já deixou até colocar o certinho aqui também Né Carregador de indução Tá na mão já Ó Quase tudo tá na mão Teto preto já já tá na mão O logo VW novo Tá chegando Tá Câmera de renova Câmera de renova galera Na verdade é por causa do símbolo só Porque a câmera mesmo já tem aí Câmera interior não sei se eu vou fazer Freio Rodas Não sei É isso aí mesmo Já tá na reta final Esse projeto aqui Já tá na reta final Falta pouca coisa para esse carro ficar pronto hein galera Falta pouquíssimo hein galera Falta muito pouquíssimo aqui E vocês não sabem o que que me aconteceu com esse carro aqui galera Tava escutando barulho esquisito Tava escutando barulho esquisito Fui ver Tava frouxo os parafilos da roda Não apertaram direito Um caiu Aí eu vim correndo E eu apertei os outros dois Deixa eu ver se esse aqui tá frouxo Acho que esse aqui não tá não A lata assim ó Vocês viram que engraçado galera Tava frouxo os parafusos da roda desse carro Aí eu fui lá e apertei Mas tem um que tá frouxo ainda Que eu esqueci de apertar Já vou apertar agora ele Por quê? Porque a gente mandou pintar as rodas E aí a pessoa que apertou as rodas Não conferiu direito Que não foi nem lá na WR galera Levou em outro lugar pra pintar Olha que perigo galera Vocês vê? Um perigo cara Um perigo isso aqui E aí é bom eu subir em cima da ferramenta Pra apertar mesmo Isso aqui não existe uma coisa dessa Então sempre confira Isso aqui eu já tinha apertado já Mas vamos ver de novo Ferramenta nem mexe A ferramenta nem mexe Rascou no meu chinelo Que eu já tinha apertado aquele ali É lamentável né galera E ainda perdi um parafuso Porque um perdeu Tava frouxo Saiu andando E duas capinhas de parafuso Que eu vou ter que providenciar É o capeta sabe Pra quem aparece Nossa senhora Falta só o carregador de indução Então é isso aí Vou criar coragem Pra tentar instalar isso aí também Na verdade eu vou tentar Dar um banho nesse carro agora Isso sim Que esse carro tá merecendo um banho Tá muito sujo Olha isso galera Por causa da chuva Né E a gente tenta se aventurar Com o carregador de indução Beleza galera Então é isso aí Vou deixar esse vídeo por aqui E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Falou pra vocês Tchau